O doutor Saraiva acordou. Meu velho amigo, que bom ter você novamente no mundo dos vivos. Estou surpreso, realmente é uma recuperação impressionante, dá licença. Meu querido, o que você tem pra nos dizer, hein? Está feliz de me ter aqui na sua frente? Quem é essa senhora? Aliás, quem são vocês? O que é que eu estou fazendo aqui? Aliás, onde é que eu estou? O senhor? O senhor é médico? Ficou maluco, doutor? Quem é essa senhora? Quem são vocês? Sim, o senhor já sei que é médico. Eu estou do hospital. Eu estou do hospital. Eu estou do hospital, mas o que aconteceu comigo? O que aconteceu comigo? O senhor disse o desmemoriado. Ele não se lembra de nada, não vai se lembrar de mim. E agora, Marcela, como é que a gente vai? Doutor, ele vai recuperar a memória, não vai? Eu acho que é o pior que sim. Está vendo como são as coisas, rapador? O senhor Elias acreditou que eu era filha de juiz e caprichou no rango. Aqui, tem até biscoito de chocolate na gente. E tudo isso, você sabe, né? É por causa do papo da Cleo. Ah! E falando nela, rapadura, você nem imagina o que eu descobri. Sabe o playboyzinho? Pois é, ele e o irmão dele estão passando a Cleo para trás, fazendo ela de boba. Como é que foi, moleque? O que que eu disse, hein? É isso mesmo que você ouviu, Saci. Os netos do coronel, eles estão enganando a Cleo. Acredita, Pedro. O Angico exigiu um palco com cortina vermelha. Um palco com cortina vermelha? Tudo isso só para passar a Cleo para trás, Saci. O playboyzinho, ele finge no palco que canta e toca. Mas, na verdade, a voz e o violão são do irmão dele que fica atrás da cortina. Isso que é traquinagem das boas. É só para impressionar, Saci. Só para impressionar. É por isso que ele faz isso, hein? É, fisgar a gata com isso. Mas e quando é que você vai contar isso para ela? Eu? Eu não vou contar nada, não tenho nada a ver com isso. Ela não escolheu ele como namorado? Então, o que descubra sozinho? Nem que se for um susto. Caiapulhos? Do que adianta a múmia acordar, hein? Se ela não lembra de nada. Eu preferia ele dormindo assim e não precisava ouvir essa voz insuportável. Calma, mulher. O médico disse que ele pode recuperar a memória. É uma questão de tempo. Tempo, tempo. Eu não tenho tempo. Do jeito que esse saraiva é velho. Ele vai demorar séculos para melhorar. Ai, tem que ser agora. Eu quero a minha joia logo. Quer dizer, então, que todos vão conhecer o músico da família, não é, meu neto? Sou eu que vou arrasar, avô Zó. E você? É, avô. Na verdade, não sou eu que vou cantar, não. Não, mas peraí. Não é você o músico da família? Eu era, avô. Até o Angico se revelar, não é? Ah, até se revelar. Quer dizer, quer dizer, então que temos dois músicos na família? Mas que maravilha! Vocês podiam pensar em formar uma dupla caipira, hein? Naturalmente patrocinado pelo vovô aqui, não é? Menos, Fosão, menos, tá? Certo. Então, enquanto vocês ficam pensando nisto, eu vou espalhar o meu material de publicidade no palco. Eu quero massacrar meu aniversário. E, 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 e... Só mesmo aqui no sítio. Vai ter tanta nova ao mesmo tempo. É nova a fada, é nova a gineca. Isso, eu juro, gente. É pano pra tudo que é lado. Mas sempre é fada que vai ter marcha, Anastácia. Ah, ai, 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 ai. Já vem novidade por aí. Não vem me dizer que você quer um vestido pra casar também? Ô, Tia Anastácia, eu quero uma cortina, uma cortina vermelha. Ué, mas pra quê? Pra modo de quem você quer uma cortina, menina? É pra colocar no palco que eu tô montando lá no raial, Tia Anastácia. Olha aqui, ô, cambadinha. Eu sou uma só. Eu sou uma só. Ou bem eu faço vertido ou bem eu faço cortina, gente. Ó. Ó. Adiar o casamento? É, a gente faz o casamento logo depois do show. Nem pensar. Dessa vez eu tenho que concordar com a Emília. Nem pensar. Tanto tem que concordar nem discordar com a Tachaca. O casamento é meu e eu não vou adiar data coisíssima nenhuma. Mas se a gente adiar o casamento vai ser muito mais chique. Vai ser muito mais chique. É que casamento no sábado é muito mais elegante, né? É. Eu concordo. Meu casamento vai ser muito chique. E vai ser no sábado. Não vai ser coisa nenhuma porque você não vai ter casamento pra tá choca com você. Eu é que vou me casar depois do show do seu chiquinho. Porque eu sou chiquíssima. Ótimo. Então eu vou pedir pra Tia Anastácia preparar as cortinas. Vocês têm certeza disso? Eu preferia casar logo. Eu tô com mau pressentimento. Como se alguma coisa muito ruim tivesse pra acontecer. Tão bem linda e pequeno polegar. Um casalzinho de apaixonados. Eles pensam que podem fugir de mim. Mas eles não perdem por esperar. Porque eu enxergo longe. Muito longe. Agora eu peguei você, né? Peguei pro modo que você dá canceiro nos outros. Agora eu peguei você e vou levar você de novo pra sua mãe porca. É, pra você não ficar cozinhando aqui dos outros. Tudo bem, então? O que é isso? O que é isso? É você, né? Parece que não tem assombração. Ah, eu sempre sei de assombração pra te assombrar, Carijó. Mano, a gente vai nisso, Barnabé. O que é de pesadelo? O pesadelo sumiu. Será que ele foi embora do sítio assim pra sempre? Eu não quero saber de pesadelo, Carijó. Já passa o saci pra atormentar minha vida, viu? Saci? O saci tá aqui no sítio, Barnabé? Só pode ser. O meu pito sumiu. O quê? Isso só pode ser a arte do saci. Que, querido. Vamos embora daqui, Barnabé. Vamos embora. Vem. Vem. Ai, que gosto horrível. O que você tá fazendo aí, prima, Rabicó? Vocês não estão sentindo o cheirinho de mel? Quando eu era porco, eu não podia subir em árvore. Mas agora que eu tenho braço e perna, eu vou pegar a calmeia todinha pra mim. Hum, que fominha. Mas isso é perigoso. As abelhas vão atacar você. Ora, mas é por isso que eu peguei o pito do tio Barnabé emprestado. Eu vou soprar bastante fumaça pras abelhas fugirem. E quando todas elas tiverem saído, hum, eu vou me lambuzar todinho de mel. Ah, só você mesmo, Rabicó. Ah, tá. É logo. Saiam, abertinhas, saiam. Hum, que fominha um pouquinho. Já encontrei, lento cheiro. Dessa vez você não escapa. Ai, 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 seu letal machucado. Quem me assina nem parece que virou preso, velho. Ai, 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 já vi enorme, Tô menos. Ai, 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 pai. Ai, ai, oi, ai, 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 ai. Eu efe, eu efe, eu efe. Olha isso aí, meu, assim. As informais nas ruas. E não, não, não. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Eita, mas o Jum da Luz não quer meter a colher na história da menina Creu e daqueles netos do Coronete Odorico. Mas eu quero. E é isso mesmo que eu vou fazer. Pimba! Jesus Cristinho, ajudar a minha pessoa a atravessar essa escuridão desgramada, meu Deus. Vai, meu filho, vai, cara, não vai me sentir medo de nada não, porque você é um cabra muito corajoso e você é corajoso por demais e assombração não existe, não. Meu Deus, é a cuca! Cadê o meu leitão e o meu anel encantado? Ai, 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 cocorroja, calma, 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 que eu tive alguns probleminhas. Você é o problema, cavalgadura. Ô, cocorroja, eu não consigo chegar perto desse porco. E agora que ele virou gente, ele só dorme dentro de casa, olha ver se pode. Se você não fizer o que eu mandei, o prato principal vai ser feijoada. Feijoada, cocorroja, espero. Com que eu adoro feijoada, melhor ainda, melhor ainda. Você não vai comer nada, pesadelo, porque a feijoada vai ser feita com as suas tripas, cavalgaduco. Oi. Ai, que bom. Ai, ai. Um dia a coca me mata. Ai, mata-se. Ai. Ai. Eu me dei na cabeça. Ai. Ai, meu Deus. O que que é acontecendo? Hã? Carijó? Você viu a cuca, Carijó? Não, 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 não é nada disso, não. Essas coisas não existem, é coisa de sua cabeça, Carijó. Vamos, vamos. Viva. Boa noite. Assim. Carapuça. Mas temedroso mesmo, hein, homem. Mas, 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 dá licença, porque é que falar com o Pedrinho. Pedrinho? Pedrinho? Saci, vem cá. Moleque, desculpa o avançado da história, mãe. O que que foi, Saci? É sobre... É sobre o Jão, a menina Creu e o neto do coronel Teodorico. Nós temos que fazer alguma coisa, moleque. Carijó, vai dizer que cê viu outra assombração? Uma não. Eu vi duas. Duas assombração. Foi isso que o Saci me contou. Só a gente pode ajudar a Cleo. Então vamos contar tudinho pra ela. Agora mesmo. Não, 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 não. Vocês não vão a lugar nenhum. Eu tenho um plano melhor. Muito melhor pra desmascarar o Fusquinho. Um patatal. Fez uma confusão, um circo no meu coração. É, mano, até que a gente ficou bem sincronizado. Acho que pode dar certo, sim. Pode não, vai dar certo isso aqui. A gatinha tá no papo. E o palco todo montado. Vamos do Arraial, por favor. Aproxime-se todos. Aproxime-se. Eu, Teodorico, candidato a prefeito dessa cidade, tenho prazer de convidar todos vocês para assistir um grande evento que vai se realizar aqui, naturalmente, com o meu patrocínio. Nesta tarde, vocês vão ter a oportunidade de conhecer uma grande revelação daqui de Arraial dos Tucanos, que não por acaso é o meu neto. Ai, isso, coronel. Isso é que é o homem de verdade. Olha, olha aqui, ô delegado Terilúcio. Eu tenho certeza que aquelas cartas de amor são obras do coronel Teodorico e de sua primeira dama, viu? Tome cuidado com isso, Elias. Já te falei que você não pode acusar ninguém sem provas. Mas como é que não tem provas? Tem provas, sim. É a carta. É, só porque o senhor perdeu a prova, né? É. Agora, se o senhor não tivesse perdido aquela carta falsa, eu ia poder desmascarar o coronel hoje lá, durante o show, viu? Mas, ó, já que eu não tenho a prova na mão, só me resta fazer uma coisa. Que coisa? O que ele vai fazer? Não sei. Atenção, atenção, meus queridos eleitores. Eu quero avisar pra vocês todos que hoje eu vou distribuir pipoca e refresco de grátis para todo mundo durante o show. Porque eu sou o Elias. Como era isso, Marrê? Eu já entendi. Eu já entendi a jogada do Elias. Claro. Não é mole. Eu sou um benedito, mas o que é isso? Parece que os candidatos endoidaram de vez. Bom, pelo menos a cortina da tia não está sendo bom boa, né? Olha, minha gente. Pipoca e refresco de grátis durante o show. Só o Elias aqui dá. Meus eleitores, não se iludam. Não acredite em limitações. Existe um candidato em que vocês devem acreditar. Esse candidato sou eu, Elias, esse velho conhecido de todos vocês, porque eu sou o Elias. Não acredito. Eles estão aproveitando o show pra fazer campanha política. Elias, pode desistir. Eu não vou nesse show de jeito nenhum. Se você for, você ia ter uma surpresa. Que surpresa? Ah, é um plano da Emília que eu não posso te dizer qual é. Mas se você quiser saber, vai lá. Eu garanto que vai ser divertido a dessa. O que será que vai ter nesse show, hein? João, vamos, né? Vamos jogar. Vai. Não acho justo misturar as coisas. Show é show e eleição é eleição. Relax, gato. O que tem de mais? É, ué, afinal de contas foi vozão mesmo que montou o palco. Ah, vou falar nisso. E aí, Ângelo, pronto pra subir no palco? Só se o palco tiver a cortina vermelha. A cortina já tá pronta. Ai, que bom. É pra dar sorte, sabe? Sim. A cortina já tá pronta. A cortina já tá prática. Do que vocês tavam falando mesmo? Não é da sua conta, pataxoca ladrona de noiva. E por falar em noiva, onde se meteu o príncipe Rabicó? Ele não vai ao show? Vamos nós embora. Vamos, vamos embora. Vamos embora. Vão embora com isso, Rabicó. Só mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Tá na hora de ir embora. Ô, criatura. Vai limpar essa fuça, ô porqueira. Olha só como a gente sabe. Mas tá, senhora. Vamos embora, pai. Eu não posso me atrasar. Afinal, fui eu quem vendeu esse show, né? Tá certo. Então, vamos lá. Ó, o que que você... Solta, solta. Vem, vamos embora, Nascida. Segura, minha velha que tá com perto, tá liberando. Vamos embora. Vem, Nascida. Vem, vem. Já tava esperando por você, meu noivo. Meu noivo. Você quer ver, né, pataxoca? Meu noivo. Meu noivo. Meu. Oi, 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 Música 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 Ai, ai, ai Será que esse Píncipe Leitão vai demorar a voltar? Olha Porque é hoje É hoje que a cocorronosa acaba comigo Música 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 Nesses versos tão sinceros Minha bela, meu amor Música Pra você Quero bundar Meu sofrer E a minha dor Música Sou Igual ao sabiá E quando canto E aí, mano, tudo em cima? Lembra do que a gente combinou? Tudo em cima, mas antes de começar, vou bater o pé no chão, quatro vezes. Assim, ó. Um, dois, três, quatro. Isso aí, eu começo a tocar e a cantar aqui atrás. E você me imita lá na frente. Vamos lá, Zequinha? Olha lá quem chegou! Eu sabia que ele vinha. O João vai adorar o que eu vou fazer. Os fuchiquinhos não perdem por esperar. Vamos lá, gente. Boa tarde, povo do Arraial. Boa tarde! Vai lá, mano, tá na tua hora. A Gabi tem que me chamar, né, mano? Estamos aqui hoje pra apresentar a vocês alguém que vocês já conhecem, mas não tão bem assim. Ele é aqui do Arraial e é um compositor jovem e muito talentoso. Com vocês, Anjico! Boa tarde, gente. Tudo bem? Boa tarde! Vamos lá, vamos lá. Vamos nessa, vai. Um, dois, três, quatro. Já não consigo disfarçar com um sorriso Essa tristeza que sobrai o seu mundo Agora, Marquesa. Agoraíssima. Se pra você não posso ser Mais que um amigo Eu fecho os olhos Onde é que esses dois vão, hein? Ah, deixa eles vão. O amor bateu a minha porta Depresta, Visconde. Rápido, me ajuda aqui. Sim, vamos, Marquesa. E foi entrando sem ter permissão Visconde! A tesoura. A tesoura, sim, sim. Já peguei aqui na canastrinha, Marquesa. Um escravo do meu coração Não ter você Me faz chorar como criança Mano! Ô, mano! Mas o amor É movido a esperança Não sei como aliviar essa dor Vou vivendo e descobrindo o que é o amor Vou vivendo e descobrindo o que é o amor Deu certo, Visconde Essa foi Batatau Algum de vocês pode me explicar Vocês estavam me enganando É isso? Marmelada de banana Bananada de gola